Ponto de Vista, apoio Grupo Mendes. Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, você com a gente de segunda a sexta-feira, sempre a partir da meia da tarde, programa ao vivo com personalidades da cidade, da região e o debate, não é? Sempre com temas que formam aqui a nossa pauta da cidade e, claro, da região metropolitana e os temas de interesse nacional também. Ao vivo, meia da tarde, confirmando para você, sempre a gente aqui no Santa Cecília TV e a nossa reprise também de segunda a sexta-feira, a partir das oito da noite. O tema hoje é turismo, o que de importante vem sendo feito aqui na cidade e os últimos eventos importantes que podem ter atraído aí uma série de pessoas e o que vai ser daqui para frente, até o final de 2017. Vou abrir aqui com a minha direita, Flávia Saad, do blog Juiz Santos, que muita gente acessa, mas muita gente também não conhece, não é, Flávia? Então, prazer em receber você, tudo bem? Obrigada pelo convite, Edgar. Estou muito feliz em estar aqui hoje. O Juiz Santos é um site que existe desde 2011, que se dedica a falar sobre as coisas legais que estão acontecendo aqui na cidade. Eu e minha sócia, Ludmila Rossi, a gente percebeu que existia uma lacuna na divulgação de eventos culturais aqui. E as pessoas falavam pra gente, eu vim do jornalismo de redação, do jornalismo diário, e as pessoas falavam pra mim, poxa, tem tanta coisa gratuita e legal acontecendo aqui na cidade, mas a gente nem fica sabendo. A gente percebeu que existe essa falta de divulgação e a gente resolveu botar a mão na massa e criar o nosso próprio veículo. Muito bem. Você é jornalista? Sou jornalista, formada pela Universidade Metodista e atuo no jornalismo há 15 anos. Tá. Trabalho em redação aqui nos jornais da cidade, não? Isso. Trabalhei sete anos no jornal A Tribuna, trabalhei em revistas também. Muito bom, legal. Secretário de Turismo conosco aqui, prazer recebê-lo. Rafael Leal, tudo bem? Tudo ótimo, prazer muito grande estar aqui. Cumprimentar a todos que estão nos assistindo agora, depois na reprise também. E é um prazer estar nessa bancada com só gente boa, ter uma amizade grande com todos aqui na mesa. Gosto demais. Acho que nesse momento que a gente está vivendo de tanta informação acontecendo, as pessoas deixam-nos tão mais agora desinformadas. Porque tem muito lugar pra pegar informação. Mas as pessoas, elas passam a ficar mal informadas. Porque tem muita gente que passa a informação errada. A gente tem agora com essas pessoas agora do nosso lado aqui, a própria Flávia que estava falando agora, que tem esse importante blog, que contribui de forma muito grande e significativa pro turismo da nossa cidade. porque ela informa o calendário cultural e nosso calendário cultural é muito amplo, muito grande. O calendário esportivo, nossos restaurantes, hotéis, bares, ou seja, tudo que tem de melhor na nossa região está no Joyce. Então acho que é legal ter esse canal pras pessoas de fato estarem informadas, não mal informadas em vários outros lugares que a gente tem por aí. A informação é uma arma preciosa em todos os aspectos. Boa informação, então nem se fala. André Azenha também jornalista, mas focado na área cultural, mas a cultura tem uma relação direta com turismo, com eventos. Enfim, o Azenha mais uma vez participa com a gente aqui. Tudo bem, Azenha? E o Marco Santana, atento aí a nossas transmissões, as participações de quem acompanha a gente pelas redes sociais, né Santana? Tudo bem, hein? Tudo bem, cumprimentar meus amigos na mesa aqui, cumprimentar o secretário em especial pela promoção do evento desse final de semana, o Santos Café, que acabou se consolidando no calendário turístico de Santos. E uma demonstração muito clara de que a união entre cultura e turismo dá muito samba, né? Quero cumprimentar você, que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa, mandando sua crítica, pergunta, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista, Código de Garbutrão, ou e-mail contato, arroba, ponto de vista, ponto tv, ponto br. E você que nos acompanha na reprise, irmão, boa noite. Muito bem, você que está na reprise aí, boa noite, para você que está acompanhando a gente a partir das oito, lembrando sempre, neste tumultuado país em que vivemos, nos últimos três anos de alguma coisa, ao longo da tarde, aquele horáriozinho ali de seis e meia, quinze para sete e tal, tudo pode acontecer no Brasil, até renúncias, ou sabe-se lá o que, que pode haver diariamente. Então eu faço sempre esse alerta aqui, você que está entrando na reprise aqui conosco, nós não estamos defasados em nada, nem perdidos no tempo e no tempo. Então, o Santos Café é um caso de evento que a gente só vê crescer desde a primeira edição, essa é a terceira, né? É a terceira, né? É a terceira, é a terceira. E a gente só vê crescer o interesse das pessoas, eu acho muito curioso, que une duas coisas que as pessoas estão muito interessadas. A primeira é a gastronomia, né? Porque tudo que hoje é artesanal, remete à cidade também, agrada muito o Santista e o turista. E é o retorno ao centro. O centro estava belíssimo nesse último fim de semana, eu estava lá, fiz uma cobertura na nossa página do Facebook, no nosso Instagram, ao vivo lá do evento, e eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas comentando, falando, também estou aqui. O legal da internet é isso, que a gente consegue ter um feedback imediato das pessoas falando, olha, estou aqui também, ou estou indo para lá. As pessoas hoje abraçaram o centro, né? E elas querem cada vez mais estar inseridas dentro desse bairro da cidade. Então, é muito importante que esses eventos, como o Santos Café e o Santos Geek, que eu já estou antecipando aqui o assunto, mas que vai acontecer no fim do mês, o Santos Jazz também, que é incrível. A gente está recebendo mensagens no Juiz Santos de pessoas do Estado inteiro e até do Brasil a respeito do Santos Jazz, perguntando sobre o Santos Jazz. Então, eu acho que esse trio de eventos aí do mês de julho vai bombar a cidade. Muito bem. Qual o balanço aí que dá para fazer sobre o Santos Café? A antecipação aqui da Flávia e a gente ouve um comentário geral aí na cidade, que foi tudo realmente certinho, muito bem organizado e muita gente esteve por lá, pelo centro, né, Rafael? Verdade, Botural. Bom, foi um evento, como a Flávia falou, um evento consolidado na cidade já. Estamos no terceiro já evento. O evento, a história do café, ela acaba se confundindo com a história da nossa cidade. O café foi importante para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Engraçado que agora passa novamente esse importante desenvolvimento econômico porque trouxe para o centro, no final de semana, 48 mil pessoas durante o evento. As mais de 70 atrações que nós tivemos, atrações para as crianças, atrações musicais, artísticas e gastronômicas. Porque teve, na verdade, no ano passado, somente dois restaurantes abriram no centro. Esse ano foram 12 restaurantes que abriram e todos com gente na porta para entrar, ou seja, todos foram bem atendidos. Doze restaurantes novos no centro? Não, não, 12 que foram, na verdade, ano passado os restaurantes fecharam. Eles estavam abertos, eles já existiam, porém, durante o evento eles estavam fechados. A gente vai ter uma reclamação, a gente conversou com, olha, pode abrir que vocês não vão se arrepender. E, ou seja, um total de 12 restaurantes abriram no sábado e domingo, que habitualmente eles não abririam, eles abriram. E foi um sucesso. O restaurante escola, que é o nosso projeto com a Unis Santos, com a Secretaria de Assistência Social, ela bateu o recorde no sábado e depois bateu o recorde em cima do recorde. Vou falar uma frase da nossa ex-presidência, a gente pegou, tinha a meta e dobrou a meta. Dobrou a meta. Essa é a meta positiva, né? Pelo menos isso. Então, nós tínhamos um número que era um recorde, que era de 170 pratos e passou 175, no dia seguinte 190 e quando não dá mais para aguentar, porque tem um limite operacional. Mas foram 20 mil copos de café que foram degustados, teve encontro do Criadores em parceria com o Heitor, tem uma curadoria excelente, que foi um sucesso também. Tem a nossa feira de artesanatos, que já acontece aos finais de semana, que também foi um grande sucesso. A proclamação musical, ela foi do tamanho que a gente conseguiu fazer, porque ela, no momento de crise, a gente tem que ter mais criatividade. E ela foi no ponto certo, porque ela foi do tamanho que tinha que ser o evento mesmo, porque nós não tínhamos muita capacidade, muito recurso para poder estar indo mais longe. Mas a gente conseguiu aí fazer um evento na crise, um evento com criatividade e que foi certeiro, como a Flávia falou. Porque o que a gente mais quer, o que a gente mais imagina é o centro, como é que estava esse final de semana. O centro movimentado, o nosso centro histórico reúne uma série de atrativos que nenhum lugar no mundo tem. Nenhum lugar no mundo mesmo. Qual outro lugar no mundo tem o Museu Pelé? Tem. Ou seja, acho que o Museu do Café, a nossa Bolsa do Café, que é interessante demais, nossos bons do início do Sacro Passado. Ou seja, é uma quantidade enorme de atrações que você não acha em qualquer lugar. Então, a gente vai valorizar cada vez mais os eventos no centro, assim como a Flávia já adiantou, o evento Geek vai ser no dia 21, 22 e 23. Muito bem. Teve lá também? Participou? Acompanhou? Acompanhei. E sexta eu fui na festa de inverno, que está bem legal também, né? A Rolando estava bem cheia e sábado deu uma passadinha assim, estava muito bonito. Desculpa, desculpa, eu cortei com a Zenha, eu viciado em café, viu? Eu viciado em café. Uns 20 mil copos, acho que teve uns 500 que foram... Degustados foram... Brincando. É, e aqui em Santos temos muitos bons cafés também, vários espaços aí que proporcionam essa experiência maravilhosa. E é sensacional, né? Um evento que resgata algo da nossa tradição histórica, santista, né? Promovir também espaço para artistas locais, atraindo pessoas de fora, investidores de fora. Acho que é o caminho e o centro histórico tem que ter isso. Tem que ter em julho e foi muito um acerto, um tiro no alvo que o poder público, em parceria com a comunidade, tem feito esse Santos Café. Muito legal. Teve lá também, ô Santana? Tive, tive. Um bom cafezinho lá também, não perde o homem. Degustei vários cafés do sul de Minas, do interior de São Paulo. Comprei para mim, para o meu estoque particular, claro, né? Jornalista sem café não sobrevive. Não sobrevive, né? E me impressionou bastante a variedade de atrações de música, né? Desde o Nuno Mindeles, passando por Orquestra de Rua, a Kika Wilcox que abriu a programação. Eu achei uma programação bem variada, bem eclética e que acabou contemplando vários tipos de públicos, né? Até gostaria de aproveitar o presidente do secretário. O que a Prefeitura, a Secretaria de Turismo e até a interação com outros órgãos da Prefeitura estão fazendo para aumentar, para qualificar esse calendário turístico da cidade, de modo de que tenha atrações não apenas só em julho, ou em dezembro, ou em janeiro, mas ao longo do resto do ano, para poder atrair não só o público da cidade em si, mas atrair visitantes de outras cidades para o Centro Histórico de Santos. Sim. Bom, Santos tem um... Eu conversei com o Boturão outro dia aqui. Santos tem um diferencial que a gente consegue manter uma ocupação hoteleira regular, uma média muito boa no decorrer do ano. Então, a gente não precisa necessariamente somente do mês de janeiro, na alta temporada, para conseguir o comércio, sobreviver. Ou seja, a gente tem um comércio, uma rede hoteleira e um calendário de eventos. E quando eu falo calendário de eventos, não somente do poder público, pelo contrário. A gente tem aí várias pessoas que fazem eventos, a gente tem um centro de convenções que é modelo, aqui na nossa cidade. Dez tribunas. Temos dez fãs na tribuna. Várias corridas. Várias corridas. Tem calendário esportivo também. Corrida tem um aí, tem. Ou seja, durante o ano todo nós temos esses eventos. E fica, Marcos, acho que eu vou até um desabafo agora, fica muito pesado para o poder público promover isso todos os meses. E acho até que perde um pouquinho o charme, porque para esse evento específico do Santos Café, a gente teve a parceria de vários parceiros aí, como o Clube do Choro, o Museu do Café, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado. Porém, a gente não teve aí o apoio da iniciativa privada, dos terminais portuários, do pessoal do café. Não acabou não colaborando conosco. A gente não conseguiu fazer até um evento maior que poderia ter feito. O que acontece? A gente pode ser a crise, com certeza acho que ela contribuiu para isso. Mas tudo bem, é a crise, mas vamos fazer uma análise assim, simplista, lógico. Você não foi, você não ligou para nenhum empresário e pediu um milhão de reais. Não, pelo que eu acho que no Mússere Lange não é nem recurso que a gente precisa. É uma parceria, ou seja, olha, eu vou dar a camisa aqui para vocês. As pessoas acham, falam, não, deve ter pedido um milhão de reais para fulano, um milhão e meio para ciclano, para fazer um evento de 50 milhões. Não é nada disso. Nada. Entendeu? O evento foi feito, até para a população que está nos assistindo, para os telespectadores, ele foi feito através do apoio do governo do Estado, que garantiu a estrutura, o som, toda a estrutura que vocês viram durante o espetáculo lá, durante o evento, foi o governo do Estado. A gente teve também o apoio do Museu do Café, que se deu todo o espaço e a programação artística dentro do museu. E o restante foi tudo de recursos do próprio secretaria, dos nossos equipamentos, que a gente conseguiu reverter para o evento, ou seja, a gente conseguiu aí ter ainda bem aí um... Isso até a crise nos ajudou. A gente teve um aumento grande, significativo, dos nossos equipamentos, principalmente no Museu Pelé, que aumentou em 45% a visitação. Nesse fim de semana? Não, no decorrer do ano. Do ano? A gente teve 45%, no primeiro semestre, a gente teve 45% a mais de turistas, de visitantes no Museu Pelé do que no ano passado. Então, a gente teve um... Então, esse aumento acabou tendo uma arrecadação para nós. A gente conseguiu, nos últimos meses aí, equacionar o Museu Pelé e ele passou a não dar mais despesa para a gente. Então, ele gerou receita e essa receita a gente conseguiu investir nesse evento. Mas é importantíssimo o calendário de eventos mais presente no centro. Eu falo para você agora, tem um número aqui importante, que é curioso para a população. Somente no centro da cidade, nos equipamentos turísticos do centro da cidade, 300 mil turistas já visitaram o nosso centro. Em 2017? Só nesse ano. É um recorde absoluto. Ou seja, a gente aumentou em 30% o ano passado. Então, a gente teve 300 mil turistas visitando os equipamentos do centro da cidade. E o centro da cidade, que teve o carnavão, onde teve o aniversário da cidade, que foi no Marco Zero esse ano, nós tivemos uma série de eventos já no centro, como a Virada Cultural, que é um evento que une todas as tribos e agora foi o Festival Santos Café. A gente precisa muito, a gente tem que continuar intensificando, só que a gente precisa muito do apoio da iniciativa privada também. É, você tem um outro empresário aí que costumam abrir espaço, costumam fazer parceria, às vezes até contribuir. Não precisa ir muito longe, né? A Merimento, o Grupo Mendes é um dos que costumam participar de uma série de eventos aqui na cidade. É, e vale falar que tem gente... Agora, falta realmente um pouco mais dessa participação. É, vale falar que tem gente fazendo por conta própria, viu? Também, né? Como é o Heitor do Encontro de Criadores, o Luiz Fernando do Bazar Cafofo, são pessoas que estão agitando o que a gente chama de economia criativa, que é algo que está muito pulsante na cidade hoje. Essas pessoas da economia criativa estão fazendo com seus próprios recursos, né? E aí eles começam pequenos, eles começam de uma forma mais enxuta, mas um encontro de criadores leva muita gente para o centro da cidade, né? E tem, enfim, a gente pode falar do pessoal da música, do teatro, que está agitando. A movimentação que teve também em torno de voltar para a cadeia velha, para se ter atividades culturais, né? Que é uma coisa que é não deixar o centro morrer, né? O André Azenha também, que é um grande agitador cultural aqui na cidade. Agitador cultural, verdade. Agitador cultural. Ele é, na verdade, o André, ele é de reunir vários segmentos, tudo na cultura, mas reunir vários segmentos, ele faz diversos eventos, além de jornalista, na verdade, ele é um grande organizador de eventos também, já, e é uma das pessoas que contribui aí e faz evento sem precisar necessariamente... E sente essa dor também, né? A gente gosta tanto do que faz, né? Mas tem a parceria, a própria... Quando o Rafael estava lá na Secretaria de Cultura, era um parceiro com toda a logística, equipamento. Tem que ter esse diálogo, né? Você vai para Gramado, por exemplo, no segundo semestre, você vê o Festival de Gramado, o Festival de Cinema e o Natal Luz, todas as empresas ali do entorno são parceiras do poder público. E aqui em Santos nós temos dezenas de empresas que podem estar contribuindo aí. Acho que esse... O empresário tem que ficar de olho também, dar essa contrapartida para... Será que é porque o cara faz o cálculo ali, olha, é, vai dar mídia, não vai dar mídia e tal, não sei o quê, né? Tem muitos, muitos empresários que reagem assim, né? Tem mídia aí? O que é que eu vou ter de mídia? Nós tínhamos aí um projeto incentivado também, a pessoa poderia até estar deduzindo no imposto de renda. Bom, tinha, mas você passou, acho que tem certeza aí que nos próximos eventos aí eles vão olhar com bons olhos, porque viu a repercussão que deu. Acho que a Flávia deve ter esses números na página dela, mas a repercussão foi positiva, né, Flávia? Foi muito positiva. A gente ficou surpreso porque o Santos Café, ele ativou pessoas de muitos lugares, né? Não só daqui da cidade e da região. E a gente teve aí uma média de, eu fiz uma conta bem rápida de padaria, assim, de um alcance de 200 mil pessoas só na página do Juicy Santos. Isso fora as iniciativas oficiais da Prefeitura, da Secretaria de Turismo. E eu acho que é legal ressaltar que, na minha opinião, o interessante é que a Setur hoje e a Secult estão pegando as nossas coisas, o que a gente faz de melhor em Santos. Não adianta a gente pegar e trazer alguma coisa que dá certo em São Paulo, ou que dá certo no Rio de Janeiro, ou que dá certo, sei lá, em Amsterdã, porque Santos tem as suas características particulares. Então, vamos pegar o café, vamos pegar o cinema, o audiovisual, que é uma coisa aqui em Santos que explode, né? O Curta Santos, o Festival do Azenha, o Festival Santos Filme Fest. Vamos pegar essa característica geek, essa característica... Vamos fazer o que a gente faz de melhor, né? Vamos explorar o que a gente faz bem e não a criatividade. Todas essas coisas, eu acho que elas são muito... estão no nosso sangue, né? Estão nas... correm nas veias do Santista. É o nosso festival de inverno, né? O Santos Café hoje é referência. Estive em São Paulo, um tempo atrás, conhecidos perguntando de como que ia ser quando ia ser e vieram pra cá. Então, isso é genial, né? Só um número... Boturão, é o seguinte, a gente fez uma pesquisa, nós tivemos 48 mil pessoas lá, mas a gente fez uma amostragem, uma pesquisa de amostragem. Um dos questionários era de onde a pessoa era, né? E 40% dos visitantes lá eram de fora da região, não é nem de Santos, da região. Então, nós tivemos 40% de turista nesse evento, que acontece no feriado por esse motivo de fato, para trazer o turista para a cidade. Por que a importância do turista na cidade? Porque depois você potencializa o retorno dele para a cidade. Ele vem pra cá, conhece nossa terra, nossa região, não dá tempo de visitar todos os lugares. E ele acaba voltando, de fato, aí ao desenvolvimento econômico, que é o maior... A gente cansa de repetir, porque o Santista, de vez em quando, ele fica, pô, a cidade está cheia. Mas o maior instrumento de desenvolvimento econômico que nós temos é o turismo. Isso a gente tem que entender. E turismo se faz sem investimento também. Turismo é criatividade, união de força, uma série de fatores. Agora, como é que as pessoas vão compreender essa mudança de cultura aqui na cidade? Porque o Santista, quando eu era moleque, faz um tempinho já, o Santista odiava gente de fora. Odiava. Hoje não gosta. Mas antigamente era uma coisa assim, entendeu? Paulistada, porque aqui fervilhava. Era diferente, completamente diferente. O litoral norte não bombava como é hoje. Eram praias semivirgens, vamos dizer assim. Tinha uma pousadinha aqui, uma outra ali e tal. Nos últimos 20, 20 e poucos anos, a coisa mudou completamente de característica. E o litoral sul também cresceu bastante. Mas naquela época o cara descia, descia pra Santos mesmo. Veranista, enfim, poucos hotéis, enfim. Mas tinha uns apartamentos aí de temporada, essa coisa toda. Chegava janeiro, era uma coisa de louco aqui a cidade. Mudou bastante. Nos últimos tempos, Santos, a temporada não fica cheia. Tem bastante gente, enfim. Mas aí a gente está na crise. Eu queria emendar esse assunto. A crise é boa por um lado, é ruim por um lado, quase na sua totalidade, mas tem os seus pontos positivos. Muita gente que viaja para lugares mais distantes, normalmente, está com dificuldade financeira. Então o cara vai de São Paulo, não vai mais para o Nordeste, nas férias. Ou não vai aos Estados Unidos, ou não vai até a Europa, essa coisa toda. O cara vai à Europa, está indo para o Nordeste. O cara que é para o Nordeste vai ficar por aqui. E o que é mais próximo aí da capital, né? É um assunto interessante para a gente discutir daqui a pouquinho. Na sequência aqui do ponto de vista, a gente sai para o intervalo e retomamos já já. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes. O Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com o antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179 É importante saber que o sinal analógico de todas as emissoras da região vai sair do ar em novembro deste ano. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV abertos em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Vamos de volta. Sequência aqui do nosso Ponto de Vista. O Rafael Leal conosco, secretário de Turismo e Eventos aqui da cidade de Santos. Lá na ponta, junto com o Rafael, o nosso André Azenha, jornalista especializado em cultura, em eventos também, né? Cinéfilo, não é? É um filme bom aí, bom bando. Homem-Aranha, tem cartaz. E o Soundtrack, que é um filme brasileiro com o Homem-Aranha. Boturão, tem que abrir a mente, Boturão, tem que abrir a mente. Mulher Maravilha. Eu nunca fui fã desses caras, detesto esses caras todos aí. Homem-Aranha, super-homem. Pena pra ti. Uma chama lá, o outro lá. A Mulher Maravilha pode até ser. A Mulher Maravilha é super legal. O Batman não, o Batman é uma exceção. O Batman nunca foi super-herói, nunca voou. Quer dizer, ele voou, começou a voar depois que recriaram o Batman, né? Aí ele começou a voar. Porque ele não voava, pô. Caramba, o pessoal no braço. Os aperfeixos dele lá. Não, mas a gente vai entrar, quando a gente fala do festival, o que a gente vai entrar nesse debate? Com a gente a Flávia Saad, do blog ou site, o Joyce Santos, e o Santana lá na ponta, acompanhando aqui o debate, as participações de quem está aí pelas redes sociais. Bom, eu falei a coisa da crise, né? O site da Flávia aqui, o Joyce Santos, as pessoas entrando lá, elas têm uma conscientização um pouco diferente, enxergam um pouco diferente a cidade, né? Flávia, porque de maneira geral, você comenta muito que a santicidade é acabada, não tem nada, fazer não sei o que, a cidade está morta, não é isso, né? É, quando a gente começou o site, Edgar, há seis anos atrás, em 2011, eu e a minha sócia, Ludmilla, a gente começou a perceber isso. Que o pessoal da nossa geração, né, nascidos nos anos 80, havia um êxodo dessas pessoas para fora de Santos e até para fora do Brasil, né? Para fora do Estado, para fora do Brasil, porque todo mundo falava que em Santos nunca tem nada de legal, as oportunidades não estão arrolando aqui. Só que, nesse meio tempo, a gente viu algumas mudanças de comportamento, justamente, das pessoas dessa geração. As principais que eu enxergo são, primeiro, as mudanças do modelo de trabalho. Hoje, as pessoas podem trabalhar remotamente e morar em qualquer lugar. Então, muita gente que eu conheço, da minha faixa etária, né, da faixa dos 35, 30 a 40 anos, está trabalhando em São Paulo e morando em Santos, trabalhando remotamente. Porque hoje você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo, morando em Santos e indo aproveitar a praia no fim do dia do horário de verão, né? Ainda tem o seguinte, esse pessoal da geração a qual eu pertenço, hoje está tendo filhos e ninguém quer morar em São Paulo e criar criança em São Paulo. Então, esse pessoal está voltando, eu vejo esse retorno e o Juicy, eu gosto de acreditar que a gente ajudou um pouco as pessoas a se orgulharem de falarem que são de Santos, a respeitar as coisas que são feitas aqui, a gente, o Juicy se tornou uma plataforma muito querida dos produtores de cultura, da galera da cultura. Então, das bandas, do pessoal do audiovisual, do pessoal do teatro, porque eles precisam de uma vitrine, eles precisam lotar peça todo fim de semana, ou eles precisam lotar show, né? Então, a gente consegue ser uma plataforma para mostrar o que as pessoas estão fazendo de bom aqui, o que os pequenos empreendedores que apostam no consumo da cidade, na economia criativa, o que eles estão fazendo aqui. Então, e outra coisa, você falou da crise, né? A gente gosta muito de falar sobre coisas que estão acontecendo gratuitas ou com preço amigo, né? Que a gente fala um preço baixo. Por que? As pessoas estão atrás disso hoje. Então, essas são as coisas que mais dão certo de conteúdo no Juicy, porque todo mundo quer economizar, né? Sem dúvida. Bom, falar da cidade, criticar a cidade, o Santista critica a cidade muito, né? Ou da hora, todo dia, por qualquer coisa, né? Dificilmente você vê uma pessoa que vem morar na cidade, que vem passar aqui pela cidade, que não queira voltar ou que não queira morar aqui, né? A gente que acompanha muito futebol, que gosta muito de futebol, os treinadores que vêm aqui para o Santos, os jogadores de futebol que vêm para o Santos, enfim, é quase unânime, né? Todos eles vão para outros clubes, vão embora da cidade e tal, mas deixam aqui o seu cantinho, né? E normalmente estão circulando por aqui, enfim. Então, é um exemplo que eu dou em relação a isso, né? O Rafael, mas essa coisa da crise, me parece que eu fechei o bloco anterior falando sobre isso, é uma realidade, né? Enquanto as pessoas têm dificuldade de ir para onde costumavam ir, está difícil e tal, aqui a bachada está à disposição, né? E recebendo gente, né? É verdade, a gente brinca no trade, né? Do turismo, que na crise, enquanto uns choram, outros made in lenço, né? Made in lenço, né? A gente está vendendo lenço, na verdade, o turismo da cidade, da região, a gente tem aumentado todos os índices que existem para que a gente consiga enxergar o turismo, a gente tem aumentado, a quantidade de veículos que tem descido a serra, a taxa da ocupação hoteleira, os nossos próprios eventos que a gente tem sentido, nos equipamentos, a gente tem sentido um aumento muito grande, e nos eventos também, ou seja, são indicadores positivos, e a pessoa... Mas a rede hoteleira aqui cresceu bastante, né? Isso, a gente tem até um brinco, outro dia, os pessoas estavam criticando a cidade, né? Ah, poxa, na cidade, isso não é turística. Eu falei, poxa, interessante porque o Sheraton está montando o hotel agora, daqui a dois anos, acho que eles não entendem nada de hotel, eles querem rasgar dinheiro, eles estão montando a rede hoteleira aqui porque eles não entendem nada, quem entende a gente, né? Sim. Então, o Sheraton está montando o hotel no segundo semestre do ano que vem. Dá para ser inaugurado ano que vem, né? No segundo semestre, no primeiro semestre do ano que vem, a gente tem o Parquinho esse ano, que é mais um hotel que vai funcionar na Floriana do Peixoto, fora a rede hoteleira que a gente já tem, que é uma rede hoteleira de primeira linha, que tem uma rede de ocupação, uma ocupação de rede hoteleira que tem aumentado percentualmente ano a ano, mês a mês, ou seja, a gente está no caminho certo, os números apontam que a gente está no caminho certo, porém, se tratando de turismo no país, a gente está engachinhando, a gente tem que ser franco porque é muito simples aí ser secretário de turismo na Nova York, aqui é complicado, aqui a gente faz de fato sem... O Nordeste tem uma estrutura... Mas o Nordeste tem, o Nordeste tem um receptivo muito bom, porém não tem... Porém não tem infra nenhuma, a gente vê problemas de infra grandes lá, porém tem um receptivo muito bom. Não vamos muito longe, recentemente fui representar o prefeito em Olímpia, em Olímpia tem um parque aquático em Olímpia, que recebe 2 milhões de pessoas por ano. A rede hoteleira lá aumentou desde que o parque começou a funcionar, em 80%. Tudo gira em torno desse parque aquático. Por quê? Porque as pessoas sabem que se não tiver o parque que está, na verdade, não vai existir. Então, a rede hoteleira, o turista chegando na cidade, o que ele faz? Ele precisa comer no lugar, ele precisa andar de táxi, andar de van, precisa ir no supermercado, na farmácia. Então, tudo foi crescendo por conta do turismo. E aqui, está próximo da gente, Olímpia, aqui no estado de São Paulo. Não precisa nem ir para o Nordeste, mas o povo do Nordeste entende o turismo já como a gente não entende, que é uma fonte de renda, ou seja, as pessoas têm que entender que, a partir do momento que elas estão falando bem do Museu Pelé, das nossas praias, dos nossos eventos, dos nossos bares, dos restaurantes, a gente está trazendo, atraindo as pessoas para Santos, as pessoas estão consumindo aqui, ou seja, a gente tem que fazer a propaganda também. É um papel de... o munícipe é um comunicador também. Ele é um vendedor também da cidade, é uma pessoa que... E o Santos, se ele pode, ele defende a sua cidade com ias e dentes, porém, na mesma intensidade, ele critica a cidade, né? Ele pode criticar, ele não deixa ninguém criticar, mas ele pode criticar. Mas a gente está no... a gente entende por esses números aí que estão no caminho certo. O maior indicador, eu já falei aqui, que é do centro da cidade, que são os nossos equipamentos do centro, que são 300 mil visitantes. Esse número é um número... é um recorde absoluto mesmo. A gente está aqui na crise, falando de um recorde absoluto de turistas no centro da cidade, que eu acho que é a grande saída para o nosso turismo, porque sem deixar de trabalhar a praia, a orla, como você falou, o turista precisa de um local para vir, porque ele está sem recursos para ir para o Nordeste, para o exterior. O que ele procura? Uma cidade organizada, limpa, preparada para atendê-lo. Santos está entre as cidades que está preparada. Santos tem uma praia legal, linda, o mar calmo para as crianças, tem uma rede hoteleira preparada e tem um centro histórico maravilhoso, é um centro que tem coisas que não tem em lugar nenhum do mundo. Não tem, o Museu Pelé, Catar, China, Nova Iorque, Estádio do México, vários lugares gostariam de ter o Museu Pelé e não tem. Aliás, secretário, desculpe interromper, mas já que o senhor está falando do Museu Pelé. Você está na conta direita e tu pode tudo, meu pai. E sou corinthiano ainda, por cima. As duas pontas, as corinthianas. Então, secretário, o senhor está falando do centro histórico, do aumento do número de visitantes. Só que o Museu Pelé gerou uma expectativa muito grande. Os mais otimistas achavam que seria a redenção econômica da cidade, que ia atrair pessoas da Europa, da Ásia e ia ser uma mola propulsora para o resto do centro. Mas a realidade nos mostrou que o número de visitas esperados não correspondeu à expectativa. Então, eu queria saber do senhor se a prefeitura conseguiu fazer um diagnóstico preciso. Por que o Museu Pelé não correspondeu àquela expectativa inicial? E agora, recentemente, foi contratado um especialista que já foi responsável pelo acervo de outros museus temáticos. Barcelona. Barcelona. Boca Juniors. Gostaria que o senhor falasse também o que ele está pensando para esse museu aí. E, mais importante, o que deu errado nesse diagnóstico aí dessa expectativa que não correspondeu? Marcos, você é corintiano, mas você tem razão, viu? Você tem razão. Bom, a gente, primeiro, acho que tem que... O Muriel tinha uma pachorra de dizer... Bom, a gente tem um olhar para a população com maior tranquilidade, falar que... A gente não tem como isso com o erro. Se tem uma coisa que está errada, a gente tem que consertar. E eu... Nós tínhamos alguns desafios. O primeiro grande desafio, Marcos, que é o maior deles, foi que o Museu Pelé ficasse na nossa cidade. Como adiantei, várias cidades do mundo gostariam de ter o Museu Pelé. Então, a primeira grande vitória foi o museu na nossa cidade. Então, o Santos está podendo bater no peito, falar que o museu é nosso, porque está na nossa cidade e não vai sair da nossa cidade. Primeira vitória. O segundo objetivo, no meio daquela... Toda aquela correria, era deixar o museu pronto para a Copa do Mundo. Isso foi feito também. Esse objetivo foi atendido. Quase não deu, na verdade. Os 44 do segundo tempo. Quanto é uma trave. Mas conseguimos aí, com um esforço enorme de todos os envolvidos, conseguiu. E o terceiro objetivo é consolidar o espaço no museu. E o consolidar é muito difícil. A Javista, a gente tem o Memorial das Conquistas em Santos, do nosso time, do nosso time, do Santos. E ele, hoje, ele tem 15 anos funcionando. Ele, hoje, ele tem um número igual ao Museu Pelé de visitantes. Ele está no estádio de futebol e há 15 anos está consolidado. Nós estamos no terceiro ano, é que a gente cobra muito e tem que cobrar mesmo. Só que, no nosso diagnóstico, a gente viu claramente que nós estávamos indo para o caminho errado. Ponto. E, como adiantei, a gente não tem compromisso com o erro. O que a gente fez? A gente fez a custo zero para o município. O que era o caminho errado, secretário? É o falta de emoção ao museu. A gente tem lá, nós temos 640 acervos do Rei do Futebol, porém, não tem emoção. De fato, não tem. A gente tem toda uma linha cronológica, a gente tem todos os aspectos históricos respeitados de forma perfeita, feita pela equipe, porém, falta emoção. E emoção, e o que a gente vai fazer agora na segunda etapa do museu, a gente contratou, na verdade, a custo zero, sem um centavo de recurso público, nem de empresário nenhum. Ele, de fato, tem amizade com o Pelé. Esse proprietário dessa empresa tem amizade também com o Peppa Studi, que é um grande apaixonado por esporte e pelo amigo pessoal do Rei Pelé. E essa triangulação a gente conseguiu que saísse a custo zero um projeto criativo e executivo para o museu, onde a gente vai fazer um novo diagnóstico, porém, vai nos apontar aí, vai preparar e vai deixar pronto já um projeto de como vai ser o museu do rei do futebol para o próximo ano já. Eu estive numa exposição do Pelé, em São Paulo, há bastante tempo. Os filhos eram menores. No Máspio. No Máspio. Chegou aí também? Sim. Foi também? Fui no Máspio. Você entrava na exposição como se você estivesse saindo do vestiário, pegando o túnel, a torcida, você começava a ouvir a torcida e tal, não sei o quê, e pá, e entrava, e falava, pô, vou entrar no estádio. Era um negócio assim, o coração começava a bater, né? Realmente aqui é uma coisa fria e tal, né? Eu vou dar só um... Mas tem outro lado também. Muitas críticas foram feitas, né? A administração, e eu falei aqui num programa anterior, eu lembro, ah, eu investi no Museu Pelé, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, a situação é isso, é crise, não sei o quê. Eu falei, gente, tem que investir no Museu Pelé, vai ser o maior vexame da história da humanidade se o Museu Pelé sair daqui, ou fechar em Santos. Otural, o... Não podia acontecer isso. Quinta-feira passada, um grupo de atletas foram jogar o campeonato do Neymar e de uma empresa de energético, lá em Praia Grande. 400 atletas de 53 países. É um congresso da ONU, praticamente. E eles procuraram a gente para fazer o próximo, no próximo ano, fazer aqui em Santos, conversou com a gente, eu falei, olha, vou fazer o pedido para você. O próximo ano, não sei se eu estou aqui ainda, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa para agora já. Por que vocês não fazem o sorteio aqui, no equipamento nosso, que a gente cede para vocês fazerem o sorteio? Vocês aproveitam e levam esses atletas para conhecer o Museu Pelé? Acho que é uma oportunidade. Eles conseguiram, eles até gostaram da ideia, tanto é que os atletas e a produção ficou tudo na nossa rede hoteleira aqui, ficaram todos aqui em Santos, jogando em Praia Grande, e foram visitar o Museu Pelé. Eles ficaram encantados, Marcos, totalmente encantados, porque eles respeitam o Pelé, eles entendem o Pelé como um grande rei do futebol, de fato, e de direito, que é mesmo o rei do futebol, não é o Neto nem o Rivelino, viu? É o rei Pelé, que é o nosso rei do futebol. Todo respeito é o Rivelino. E desculpa colocar o Rivelino no mesmo nível do Neto também. Mas o rei Pelé... Vai ter uma heresia agora. Mas o rei é o Pelé. Então, e aí eu vou dar um exemplo só, Marcos. O que é emoção? E quem deu esse exemplo para mim foi o próprio argentino, que ele entende muito isso aí que ele fez no museu. Do Benfica, do Porto, do River, do Boca, da Champions League, no estágio do Wembley. Ou seja, os grandes museus desportivos do mundo, ele que fez. Ele mostrou para mim o rádio que tem lá, que é o rádio de 1950, né? Rafael, tu sabe a história desse rádio aqui, secretário? Eu falei, olha, eu sei, é um rádio que era do Pelé. Não, não. A história do rádio é a seguinte. Olha onde está a emoção. Esse rádio foi quando o Pelé viu o pai dele chorar pela primeira vez. Esse rádio, o pai dele perdeu a Copa de 50, escutou. Ele viu o pai dele chorar. E aí o Pelé falou para o pai dele, pai, fica tranquilo, deixa comigo, que a próxima Copa eu vou ganhar. Isso é emoção. Isso que está faltando no nosso equipamento lá. A gente tem um acervo, a gente tem uma estrutura muito boa lá, a gente está dentro da história, a gente está num casarão histórico de 150 anos, mas o que falta é emoção e é esse que a gente vai colocar a emoção lá. E a localização? Todo mundo bate nessa tecla que devia estar acoplado lá à Vila Belmiro e ao Memorial das Conquistas, enfim, não devia ter levado para o Valongo e tal, não sei o que, é uma conversa antiga, né? Eu tenho uma justificativa clara. Pessoal, se estivesse na praia, esse museu estaria funcionando. Eu vou dar um número, porque isso aí eu não estou inventando, isso é um número mesmo de fato. Dos quatro equipamentos turísticos mais visitados da cidade, dois estão no centro. Acho que tem um aquário que é 500 mil pessoas por ano. Nós temos o Museu do Café, que fica a 200 metros do Museu Pelé, que tem 310 mil pessoas por ano. Ou seja, não estou pedindo muito. Hoje nós temos 60 mil pessoas do Museu Pelé por ano. Se metade dessas pessoas que estão no Museu do Café atravessarem o Museu Pelé, a gente já dobrou o número. Então, não é o local, é a emoção. Vocês podem ter a absurda certeza que o local, já visto nos eventos que a gente faz no centro, precisam ser pilotados. A localização não é um problema. O problema está, de fato, e a gente tem que, não tem compromisso com o erro, a gente enxergou esse problema e vai resolver. No intervalo mais, voltamos já já na sequência do Ponto de Vista, em instantes. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. O momento do cumprimento, aquele que você vai cumprimentar uma pessoa, é o primeiro contato físico que você tem com ela. Daí que isso é muito mais importante do que parece. Tem aquele aperto de mão firme, bacana, olhando nos olhos. Esse é o legal, né? Aí tem o aperto de mão do brucutu, que você quase morre, que ele quase quebra a sua mão. Aí tem aquele aperto de mão econômico, que é só a pontinha assim, parece que a pessoa está com nojo de você. E a mão mole, então. Pois é, é importantíssimo a gente passar a sinceridade, olhar no olhar e cumprimentar sem medo, tá? Essa e outras dicas você pode aprender nos nossos cursos à distância. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. O campeão vai direto para a Copa do Brasil, que dá vaga na Caça Libertadores para o vencedor. Acompanhe na Santa Cecília TV os jogos da Portuguesa Santista, com transmissão exclusiva. Friosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017, é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio, Mita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, o tema é pauta, é o turismo aqui, especialmente na cidade de Santos, aqui o secretário conosco, o Rafael Leal, ao lado do Azenha, Flávia Saad do blog Juiz Santos, conosco também, o Santana lá na ponta e eu queria que o Azenha então introduzisse o Santos Guic, quando é que vai ser isso? A iniciativa, outro tiro certo do nosso secretário, Rafael, que convidou a comunidade geek, esse segmento aí de nerds da região. Os vários eventos isolados se reuniram numa curadoria pela CETUR e dia 21, 22 e 23 no Centro Histórico, grande parte da programação na Casa da Frontaria e no Museu Pelé e são mais de 70 profissionais da área, entre gamers, quadrinistas, roteiristas, músicos e vai ser muito legal. Flavinha. A Flávia também, o Juiz se parceira e a Flávia vai estar cobrindo. Eu estou muito feliz. Fala estranha, Fala estranha. Eu estou muito feliz que esse evento vai acontecer aqui em Santos, porque eu sou parte desse universo, eu sou parte dessa comunidade geek, os leitores do Juiz Santos adoram essa temática também. E o que eu acho legal, que o André já falou, é que esse universo é muito amplo, né? A gente tem aí as histórias em quadrinhos, que são uma arte, né? A gente tem música, tem os youtubers hoje que atraem a galera mais jovem, os cosplayers. A gente tem filmes, séries. Meu, as possibilidades são infinitas, né? E aqui em Santos a gente está vendo uma ascensão de negócios voltados para esse público. Então, a gente está vendo empreendedores ganhando dinheiro e construindo os seus negócios em cima dessa temática, né? Santos hoje, segundo a Amazon, é a quarta cidade nerd do Brasil. Eu, com certeza, contribuo para esse ranking. A gente tem capitais e eles fazem essa pesquisa com base na venda de produtos ligados a esse universo, né? Desde consoles, quadrinhos, etc. E era a oitava, passou para a quinta, para a quarta. A gente fala de calendário cultural, daria tranquilo para a gente falar só de um calendário geek aqui, que tem desde janeiro a dezembro. E eu acho que o Santos Criativa Festival Geek, que a Secretaria de Turismo está promovendo junto com essa comunidade geek, vem para aglutinar todos esses setores, né? Defina o nerd hoje. O nerd, uns anos atrás, era o cara... É, o tempo que meus filhos estavam no colégio, era o cara, o biruta, que não saia do computador. Hoje o nerd deu certo, né? Você vê. A gente foge dessa caricatura da vingança dos nerds, daqueles anos 80, que era o cara, né? E o nerd é alguém muito apaixonado por algo, que vai muito atrás de algo. O geek, ele é um nerd, mas que curte também tecnologia, né? Game, os aplicativos e tal. E ambos hoje dividem esses espaços. E se tornou a Comic Con de San Diego, que é o principal evento de cultura pop, mostrou para o mundo que o nerd é tão fissurado que dá dinheiro. E virou uma onda, já isso de 10, 15 anos para cá no mundo inteiro. O cinema abraçou de uma forma, que hoje são vários filmes de super-herói, os que você não gosta, boturão no Purano, mas que hoje sustentam Hollywood, né? Triste fim de Hollywood, né? Onde fomos parar, né? E os games também, é uma indústria que movimenta bilhões de dólares, mil afora. E Santos hoje é uma das principais cidades do Brasil nesse ramo, com lojas, desde lojas que vendem a Banque Estátua, que é super tradicional, do Gonzaga, que vende quadrinho, até a Culticomics do Rocks, Café Tarantino, Tatumics, Cabela no Dragão. HP Geek Bar. HP Geek Bar. E ó, a gente tem também um cenário muito legal de desenvolvimento aqui na cidade, né? Quando eu falo de desenvolvimento, eu tô falando de desenvolvimento de aplicativos, de games. Então, o pessoal não só consome, como está trabalhando. Então, é uma área muito promissora. Quando a gente fala aí, ah, tem emprego para o jovem? Meu, essa área tem. E a gente sabe que aqui na Unisanta tem curso para desenvolvimento de games, e tem outras universidades, tem outros, tem cursos livres também, em locais como o TIP, que falam sobre desenvolvimento de game, desenvolvimento de aplicativo. Então, tá aí um nicho super promissor para explorar. E a essência é que são os talentos. O Paulo Siqueira, que é um quadrinista daqui, que já desenhou para as grandes editoras dos Estados Unidos, Marvel e tal. O Afonso Poiá, que é um cineasta hoje, que está fazendo uma adaptação de super-herói brasileiro, um filme que ele deve lançar. As bandas de anime e som que tocam os principais eventos de cultura pop aí do Brasil, que é a Gataia, o Rio de Janeiro. Tem muita coisa boa em Santos, assim. Às vezes o Santista critica, mas ele critica com carinho, né? Porque ele não deixa ninguém de fora criticar. Mas Santos, se a gente for comparar com cidades parecidas, é um oásis perto, né? A gente tem que entender esse cenário inteiro. É que a pessoa não tem esse reconhecimento, né? O Santista, ele naturalmente compara a cidade com uma megalópole, com uma São Paulo. Ah, porque São Paulo, São Paulo, São Paulo... Mas não é possível você fazer esse tipo de comparação, né? Não é. A Amazon, acho que ficou claro o que o José falou. A Amazon, um grande site aí que vende produtos, diversos produtos, ele fez esse ranqueamento e deixou claro o oitavo lugar primeiro, que já foi uma fotografia interessante. Aí depois do dois anos seguido, quinto lugar, agora nós estamos em quarto lugar, contando com capitais. Ou seja, o público consumidor, ao mesmo tempo que a Flávia falou, as pessoas estão montando as suas empresas aqui e trabalhando para esse nicho. Temos também as pessoas que estão consumindo e comprando, ou seja, coube somente a gente, o poder público, enxergar isso, estimular e consolidar. Porém, a organização é toda de uma curadoria feita pelo pessoal que entende de fato. É o caso do teu, a Zéia, a própria Flávia, que é a Flávia, que é uma das palestrantes. Temos também várias pessoas aqui da universidade que estão conosco. Tem, inclusive, um dos maiores nerds que tem em Santos, que está aqui na sua universidade. Eu não vou falar o nome, só vou falar depois para você o nome, porque ele está aqui perto, que está próximo. Eu já sei. Está próximo da gente aqui, viu? Mas as maiores nerds que tem, ou seja, então a gente tem aí um, nós montamos uma curadoria, a gente conseguiu unir todo esse pessoal numa única mesa para pensar num grande festival que vai movimentar a cena aí, sem dúvida, em julho. Vai ser mais um evento que a gente está, já estamos vendendo esse evento para fora de Santos, já faz dois meses já, ou seja, então a gente já tem uma procura de rede ateleira, já, nós temos já um, o Juiz está fazendo esse trabalho já de divulgação, que é um evento que tem uma característica do seu público já, tem sentido um feedback positivo. O Azen é como uma pessoa que tem frequentado os grandes eventos a nível nacional deste mundo, tem conversado também, tem sentido um feedback positivo. Justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, que é sintomático que o evento tenha sido abraçado pela Secretaria de Turismo, não só pela Secretaria de Cultura. que o senhor, o senhor, o senhor, se tem uma estimativa de visitantes, que é um visitante qualificado, além da quantidade, acho que se espera a qualidade do visitante. Eu vou fazer só um comentário, uma coisa que a gente acaba, por não estar na cena, Marcos, eu também não estou, eu acabo aqui agora, estou mais próximo, mas a gente acaba não enxergando, mas teve uma febre que até, as pessoas até falavam de forma pejorativa, mas teve uma febre que foi o Pokémon. E Santos ficou conhecida aí como uma cidade que tinha uns Pokémons que não tinha nenhum lugar do país. Acabou essa história do Pokémon, né? Ainda tem. As pessoas pegavam uma van em São Paulo, alugavam, eu tinha uma van, que desciam para cá, para um local, para pegar o Pokémon que não tinha lugar nenhum. Ou seja, é um, teve um evento, agora fiz essa, não é nem uma brincadeira, que é um fato, isso acontece, aconteceu, mas as pessoas que gostam disso aí no país, elas conseguem um calendário de fato. Semana passada teve em São Paulo um festival Geek que envolveu mais a parte de games, que foi um sucesso, teve muita gente de Santos que foi para lá. E agora não vai ser diferente esse evento, que é um evento Geek, isso aqui, a gente vai, o diferencial dentro desse nosso evento é que ele vai pegar todas as vertentes, absolutamente todas. Desde o jogo de tabuleiro, passando pelo games, passando por todos os setores desse mundo, espetacular, que é o mundo Nerd Geek. A gente tem uma expectativa grande, que está acontecendo no meio das férias escolares, o público que participa está nesse target, ou seja, de estar, pensou fazer injúrio de fato por esse motivo, a gente divulgou com uma certa antecedência, muita antecedência, nas redes sociais para fora, até porque entendendo que essas pessoas de vez em quando precisam se planejar mais para poder estar vindo até a cidade, pela idade, talvez pelo recurso do deslocamento. Então a gente entende aí que esse evento vai entrar num calendário oficial da cidade, vai ser um sucesso absoluto. Nós temos uma dificuldade danada aqui no Brasil, né? Há uma queda da atividade econômica por conta dessa crise enorme, mas o país vai se recuperar, a gente sabe disso, mas dia menos dia a política vai deixar de atrapalhar e a coisa vai voltar a andar de uma maneira estável, né? Estabelecer aí a volta da economia, a gente sabe disso, né? Santos tem uma dificuldade que precisa superar. O carro-chefe sempre foi o Porto, né? Nós recebemos aqui dois especialistas na semana passada e não se fugiu da seguinte tese. Há 30 anos atrás, 25 anos atrás, você tinha 70, 80 mil trabalhadores na área portuária. 70, 80 mil famílias mantidas pela riqueza que o Porto trazia, né? Há já visto que o centro da cidade tinha um movimento muito grande, as lojas funcionavam, enfim, tudo isso está acabando. Hoje temos 10, 11 mil pessoas trabalhando no Porto, a tendência é diminuir, né? A informatização, a automação, essa coisa toda, a máquina toma o lugar do ser humano, o que é profundamente lamentável. Se a globalização veio para isso, é verdade, é um grande fracasso, né? A gente está vendo aí o mundo virado de ponta cabeça por tudo isso que está acontecendo. Mas é a realidade. Você acha que essa mudança está sendo percebida e o turismo realmente tem que se transformar no carro-chefe da cidade? Até porque a máquina não substitui o receptivo, né? As pessoas têm que ser recebidas por pessoas, né? As pessoas têm que mostrar a cidade, mostrar os museus, mostrar a bolsa, mostrar o centro histórico, enfim. A cidade de Santos é uma pessoa mostrando para um grupo de pessoas, né? Não vai ser um robozinho que vai fazer esse receptivo e vai ser o guia das pessoas, enfim. É um momento de transformação e nós estamos com dificuldade de identificar isso, enfim. E há quem já tenha identificado e perceba o que está acontecendo, enfim. Localiza aí a gente, Rafael. Poxa, obrigado pela pergunta, doutorão. Acho que é muito importante ser para até destacar uma informação, passar uma informação para a população. O turismo envolve, ele mexe com uma cadeia de 53 produtos diferentes. 53, ou seja, não é só o receptivo. Quando a gente está falando de turismo, a gente fala do motorista de táxi também, do Uber. A gente está falando também da pessoa que tem um restaurante na ala da praia, em local turístico. Está falando até posto de gasolina. São 53 produtos que a cadeia turística movimenta, produtiva turística movimenta. E é importante destacar que o turismo, a indústria é do bem. Ela não é poluente. É uma indústria que só faz as pessoas felizes, ela transforma a ação em realidade, uma coisa boa, positiva e que gera desenvolvimento econômico para a cidade. As pessoas têm que entender isso, de fato. Elas têm que entender que quando elas estão falando do bem da cidade, acho que esquece, acho que a parte política. As pessoas não estão gostando do prefeito, do secretário, não gostam de um projeto, de outro. Acho que é normal, natural, a gente não está pedindo para ser diferente. Mas vamos saber separar isso da cidade de Santos. Acho que a gente tem que vender a nossa cidade cada vez mais. Entender que o turismo é a grande saída para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, para gerar mais renda, mais emprego para a cidade. Você acha também? Eu concordo. A gente gosta de fazer isso, porque desde que a gente iniciou o projeto do site, sempre foi o nosso objetivo fazer com que as pessoas enxergassem Santos pelos olhos apaixonados que são os nossos. A gente adora essa cidade. Tanto a Ludmilla quanto eu escolhemos a cidade de Santos para desenvolver os nossos negócios, eu para criar a minha família, né? A gente podia ter ido embora, como vários cérebros incríveis daqui da cidade foram embora mesmo. E hoje eu vejo até alguns retornarem, né? A gente podia ter ido embora, mas a gente escolheu ficar porque a gente é apaixonada por esse lugar. E eu acho que é muito importante o legado que a gente quer deixar com o Juicy, é falar, olha, a gente mora numa das cidades mais legais do Brasil, e tem muita coisa boa sendo feita aqui. Em questão de cinema, temos coisas importantes aí para o final, para agora a sequência do ano? Temos, inclusive na área de cinema, Santos é a única cidade do Brasil com selo de Cidade Criativa da Unesco na categoria de audiovisual, né? É uma cidade que sempre respirou cinema, tanto em relação ao público a ir para uma sala e ver um filme, como de produção audiovisual também. A gente tem grandes talentos aqui, o Afonso Poiar, a Raca Pellegrini, que hoje é secretária de Juntas de Cultura também, mas é uma engajada aí, os festivais e tal. Temos um cinema de rua de 83 anos, o Cine Rocks, que abre espaço também para os produtores locais. Grande Toninho Campos. Temos a Cinelândia na Avenida da Costa. Tinha a Cinelândia. E Santos se mantém entre as cidades do Brasil com a maior média de público por sala. São Vicente também, mas Santos está entre as 15, 20 principais aí. E é sempre uma cidade olhada com carinho pelos distribuidores quando vão lançar algum filme. E o cinema hoje é parte desse universo geek, tem o apelo turístico, é uma essência nossa. E é importante perceber quando o poder público enxerga essas necessidades, aglutina as pessoas e promove a cidade. Mais do que justo e correto e positivo para a gente. E o calendário segue, né, Rafael? Segue, o calendário segue. A gente, como a Fala falou no início do programa, tem o Santos Jazz Festival também. Tem o Valongo Motoclássico, que vai ter no dia 29. Está acontecendo já durante esse mês de julho inteiro o maior evento beneficente da região, que é o Festa Inverno, com muita música, muita diversão, muita gastronomia também. Julho não é um mês para te fazer regime, viu? Não, né? Julho é um mês para a gente... Friozinho. Friozinho. Não está muito frio, né? Podia estar um pouquinho mais, né? Mas é um... Tem um calendário... O Santos, como adiantei, tem um calendário muito bom. A gente teve desde o calendário esportivo até o calendário cultural. Santos não para durante o ano todo. A gente tem uma sequência de eventos. Aqui a gente concentrou uma quantidade boa de eventos no mês de julho, porque a gente entende um mês interessante. Um mês que a gente precisa estar investindo mais, porque são férias escolares. Porém, no segundo semestre já tem uma sequência de eventos, que é o Festa, o Curta, o Culturamento Santista, o Tarrafa. Temos também o... Bom, uma sequência grande e longa de eventos aí, para a gente poder estar curtindo. Tem o Valongo também, né, secretário? Tem o Valongo, é verdade. A fotografia, né? É verdade. A gente conseguiu aí a vitória nossa aqui, de todos nós. Era um evento que acontecia já há 10 anos lá em Paraty. E esse evento transformou o Paraty. É um grande evento de fotografia. E agora ele passa, está na nossa calendário desde o ano passado. Ele já está nesse ano, em outubro, primeira semana de outubro, já fechado para acontecer em Santos. Em breve, novas novidades. Muito bom. Então, vamos acreditar no turismo cada vez mais, que pode ser realmente a nossa saída econômica, né? Nem para o futuro, velho, né? Para ali. Para agora. Logo ali. Para já. Está certo? Secretário, obrigado por estar com a gente. O Rafael Leal, obrigado mais uma vez. Graças demais o convite. Obrigado, gostou. O que eu sempre falo, me sinto em casa aqui. Está o Marcos na ponta direita, um grande amigo. Você, Boturão, está do lado das suas feras aqui, que é a Flávia e o Azenha. Mandar um abraço para o Ari, para o Marcos, para o Gustavo Klein, para o nosso presidente Marcelo, para todos os envolvidos aqui, pessoal da produção aqui. Agradecer demais o convite. Obrigado, nosso secretário. Obrigado também ao Azenha, mais uma vez, com a gente. Obrigado, Boturão, Marco, Flávia, que é uma parceira. Legal também estar perto aqui do secretário. O Rafael Leal é um cara jovem, não tem nada. A gente precisa disso para o país ir para frente. E reiterando o convite, 21, 22 e 23 de julho, Praça Mauá na hora do almoço, dia 21. Depois, Casa da Fontaria, Museu Pelé, mais de 100 profissionais da área. Tudo gratuito. As inscrições para os gamers no portal de turismo, para quem quiser participar dos campeonatos de Injustice, League of Legends e tudo isso. E também curtam, tem a fanpage lá, Santos Criativa Festival Geek. Tem programação, os artistas com os vídeos convidando a galera. Vai ser bem legal. Flávia Saad, parabéns pelo blog de 800. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. E é isso. Vamos continuar falando bem sobre Santos, falando as coisas boas que acontecem por aqui. Muito bem. O Santana está sempre conosco, de segunda a sexta, acompanhando pelas redes sociais. E você, junto com a gente, também de segunda a sexta, ao vivo, à uma e meia da tarde, a nossa reprise, oito da noite. Valeu, obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau.